Este poema chama-se Parabéns e Felicidades. Sentirás neste momento a tua melhor verdade. Mesmo que tenhas no vento um amigo sem idade, encontrarás no teu tempo voar de grata saudade. Fazer anos é contar o avanço da idade, é ver o tempo voar dando lugar à saudade. Fazer anos é guardar as recordações saudosas e aos poucos respirar o aroma de mil rosas. Fazer anos é notar o quanto nos querem bem, tentando realizar os sonhos que a vida tem. Fazer anos também é aprender a ser melhor. O coração não se vê, mas pode nos ter amor. Este poema foi escrito por José Fernandes Casco. O coração não se vê, mas já sabe que na conta vai aparecer lá mais, não é, senhor? Porque eu não estou aqui a trabalhar.